São Paulo, Samuel Santos, demorilha de feixeiro, que cantará um livro alemão e uma peça brasileira com o consultor, a nome dessa escola, Alberto da Pesca. Isso se chama Canção da Adolescência. A peça que eu vou interpretar é uma peça de Laura Schumann, que é um livro romântico. Se trata de uma das 16 espécies de discípulos, um símbolo romântico, que é, claro, seu amor transformado, mas, infelizmente, como na maioria dos poemas românticos, ele não é contemporâneo contigo ou acontece algo mais delicado. E então, vamos idealizar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL